vamos lá pessoal do canal fazer mais uma experiência hoje aqui nós vamos pegar essa placa de 200 watts essa placa portátil da croque de mais ou menos 1 metro e 60 ou 50 centímetros quatro partes e vamos usar utilizar para carregar um banco de bateria live p4 de 88 amperes calbe 88 que chega a 95 amperes que a gente vai fazer aqui nós vamos utilizar alguns controladores de carga vamos utilizar um MPPT da epever nós vamos utilizar um PWM também da epever e também vamos utilizar um MPPT o mini MPPT aqui da make sky blue o elemento x que a gente já falou dele aqui no canal final vamos tirar várias dúvidas vamos ver a potência real dessa placa que é anunciada como 200 watts modelo de 200 watts mas no anúncio ele coloca algumas especificações como se ela só produzisse as 150 watts modelo de 200 mas uma tensão final com uma corrente que produzirá em torno de 150 watts e com base nessa placa vamos ver quantos amperes a gente consegue mandar para o banco de bateria de baterias live p4 eu queria falar uma coisa dessa placa para vocês aqui que eu anotei algumas especificações vejam só aqui no manual dela a gente tem o modelo que seria aí modelo de 200 mas a tensão de trabalho seria no máximo 19.8 volts vezes 7.58 amperes o que daria algo em torno de 150 watts real e uma coisa mais interessante aqui é que eu comparei ela com a plaquinha de 150 watts comum uma placa de 150 watts comum você tem as seguintes medidas um metro e quarenta e oito vezes 66 centímetros o que dá uma área de aproximadamente 0.97 metros quadrados e essa placa aqui modelo 200 watts que promete entregar pelo menos 150 watts ela tem um metro e sessenta e cinco vezes 0.50 centímetros o que dá algo em torno de 0.82 metros quadrados ou seja ela tem um tamanho menor do que a de 150 watts aí policristalina comum essas resumas resum que a gente compra porém o que que entra aí nessa questão também a 150 watts comum padrão aí essa resum de alumínio ela tem eficiência de 15,5 por cento essa croque aqui ela promete eficiência de 22 por cento então dá para encaixar é uma quantidade da potência aí os 150 watts num tamanho menor que seria esse caso aqui mas a gente vai ver agora na prática venha conferir aqui material que a gente vai utilizar vamos aqui banquinho de baterias live p4 cal b de 88 amperes os mppts o da epv o da make sky blue esse aqui a gente vai olhar pelo aplicativo e um pwm real também da epv vamos verificar a corrente aí e a atenção com o nosso alicate amperímetro e vamos esticar essa plaquinha aqui para servir como fonte de nossa produção vamos utilizar agora e vamos verificar a capacidade real e a quantidade de corrente que ela manda para esse banco de baterias live p4 pessoal já tá aqui nossa placa montada nossa placa croque modelo 200 watts promete entregar pelo menos 150 watts gente fez a conexão aí via plug mc4 estamos medindo a tensão aqui na saída da placa voc em aberto 22.96 volts a gente vai ligar aqui em diferentes mppts ligar no banco baterias e ver quantos amperes manda e ver mais ou menos a potência dessa placa agora mais ou menos aí meio dia e meio solta forte vamos fazer essa conexão aqui no mppt vamos ligar primeiro aqui nesse mppt grande epb e já dá uma verificada lembrando a sua primeira coisa que a gente deve fazer aqui vamos fazer a conexão do controlador primeiro no banco de baterias para ele reconhecer aí a tensão utilizando aqui as garrinhas de jacaré que é um experimento vamos lá vamos conectar aqui no na entrada do p- aqui da bms vamos puxar o mppt para cá para a gente poder acompanhar peraí vamos organizar aqui por enquanto só o mppt conectado aqui o banco de baterias 12.8 volts 4k o bezinho de 88 amperes e agora vamos fazer a conexão da placa no mppt vamos lá pessoal como é que tem aqui um alicate amperímetro dc na saída do mppt para o banco de baterias e vamos fazer essa conexão agora do m da placa no mppt já conectamos aí a placa solar no mppt tem são aí tá dizendo que tá vindo dá enviando para bateria 6 amperes aí mais ou menos 5.9 no alicate 5.9 da placa descendo 4.8 o mppt convertendo para mais 5.6 amperes esse é o trabalho do mppt recebe uma corrente menor das placas e uma tensão maior e aí converta 4.5 da placa e mandando 5.5 para o banco de baterias nesse momento a gente tá aí configurado aqui ele manda os 14.4 volts para o banco de baterias e aqui a gente enviando aí já uma determinada corrente 14.4 volts 5.3 amperes é o que a plaquinha tá enviando aí utilizando esse mppt aqui da epb vamos dar uma conferida aí da tensão que tá no banco lembrando que esse banco de bateria de bateria live P4 ele tá descarregado ele tem 5 amperes eu montei não carreguei ele ou seja ele vai absorver o máximo de corrente possível que ele puder só colocar aqui esse multímetro a gente dá uma monitorada na tensão aqui no banco o banco vai subir a tensão aos poucos 12.92 volts por 5.2 amperes é isso que a placa tá mandando nesse momento aqui ao banco de baterias vou tentar depois dar uma inclinada para ver se muda alguma coisa nesse momento pessoal tinha inclinado aqui um pouco a placa e ela caiu para 5.1 amperes aí eu voltei a reta mais ou menos meio dia e meia hora mais ou menos 5.32 amperes igual a tensão do banco 13 volts 13 vezes 5.3 amperes chegou aí a 5.6 as vezes passou a nuvenzinha o ponto máximo de corrente até agora 5.6 amperes em 13 volts vamos conferir agora utilizando outro MPPT mas antes eu vou tentar aqui fazer um teste vou colocar aqui na corrente para a gente comparar a corrente que está entrando aqui essa é a que está saindo do MPPT e a que está vindo da placa solar o MPPT já diz isso mas vamos colocar aqui um alicado só para ver vamos ver se vocês enxergam aqui a entrada da placa solar 3.82 amperes entrando com a tensão mais alta uma corrente mais baixa e saindo corrente mais alta ele converte aqui ele vai pegar ali esses 20 e poucos volts que está vindo da placa ele vai reduzir para 14.4 para o banco de baterias entrando 3.8 3.9 e saindo aí 5.3 até 5.6 já bateu no instante 5.7 amperes esse é o papel aí do MPPT convertendo aí o excesso de tensão e mais corrente para o banco de baterias agora vamos fazer o teste vamos colocar o PWM e depois vamos colocar o outro MPPT vejam pessoal conectei primeiramente o PWM no banco de baterias aqui é o banco de baterias e tensão do banco estamos aí com 12.9 volts agora vamos conectar a placa solar aqui no PWM que está conectada ao LIFETEL 4 88 amperes que é o B88 A95 vamos lá, de cara o que a gente pode notar aqui a gente já está com a placa solar conectada ao PWM e a gente vai ver aqui que ele a placa solar está mandando aí 4.1 amperes 5 e está indo para bateria aqui agora tem uma sombreada vamos esperar o sol entre aqui de novo o que a gente vai comparar aqui não vai passar não vai ter conversão de corrente se vinha 5 amperes da placa ele só vai deixar passar os 5 amperes aqui se vinha 40 amperes da placa e o controlador for maior de 40 amperes e ele só vai deixar passar o máximo de corrente que vem nas placas sem converter nenhuma tensão em corrente veja, 5 amperes da placa ele anda sempre um pouquinho ou menos para o banco de baterias o PWM ganha um pouquinho vai trazer 5.3 dá esse 5.2 é o que a gente consegue observar aqui também na entrada a gente vê aqui aqui é a saída para o banco de baterias 3, 4 amperes fica variando aí mas sempre um pouquinho a menos do que o que entra na entrada PV do PWM ele só faz regular a tensão e garantir aí a corrente de entrada se entrar 15 amperes 20 volts ele vai garantir que saia mais ou menos os 15 amperes e vai reduzir a tensão de 20 para 14.4 que a tensão do banco o resto vai se perder o MPPT converteria essa diferença de tensão em corrente o PWM não ele entra aí 5 amperes das placas envia 4.9 para o banco ou no máximo aí bem próximo do que está entrando e aí o pico que a gente registrou aqui até agora está enviando 5 amperes ao banco de baterias 14.4 volts 13 volts 5 amperes sem ganho nenhum o que está entrando aqui das placas 4.8 4.9 fica variando aqui vou colocar o outro alicate amperimetro aqui lado a lado para a gente acompanhar o verde aqui é a saída o pau banco e aqui é a entrada vamos colocar aqui para vocês verificarem veja a placa vamos comprar assim fica melhor os órgãos aqui vamos ver se dá para ver a placa a placa é o esse aqui o pretinho na placa chegando peraí está errado pessoal a placa é o verde o verde é o que vem da placa e o esse aqui o aneng é o que sai para o banco de baterias errei aqui veja está entrando 4.9 4.9 4.2 variou deixa eu tentar colocar aqui lado a lado pronto vamos organizar as coisas aqui o unit esse vermelhinho é o que está vindo das placas a placa está vindo aqui entrada na placa passa pelo unit e o que vai ao banco de baterias é a saída o aneng então compare aqui olha entra 3 da placa sai sempre abaixo ao banco de baterias pode comparar entrada saída aqui a gente consegue ver instantaneamente ele nunca vai mandar mais para a bateria do que entra de corrente nas placas o PWM você sempre vai perder veja entrando 2 saindo 1.8 1.9 entrando 1.85 saindo 1.7 sempre vai sair menos corrente do que entra num PWM ele vai apenas regular chegando ai 22 voltas das placas regula para 14.4 se entrar 8 amperes nas placas vai sair menos de 8 é assim que funciona o PWM no MPPT não ele ia converter o excesso de tensão em corrente você ia ter ganho mas veja que o que a gente conseguiu até agora mais foi no MPPT enviando 5.6 5.7 amperes vezes a tensão do banco ai 13 volts agora vamos mudar de MPPT e acompanhar pelo aplicativo no Make Sky Blue e vamos conferir ai as potências em relação a essa placa da Croc modelo 200 watts vejam pessoal já conectada ai a placa no nosso MPPT Make Sky Blue aqui corrente de entrada dos painéis nesse aqui entrando ai só batendo 4 amperes saindo 3.1 vamos olhar aqui vamos acompanhar esse MPPT e vamos acompanhar aqui também no aplicativo da Make Sky Blue tem 4 watts ai deixa ai bater um solzinho agora que sombreou a gente pode acompanhar aqui no aplicativo vamos relegar os alicates e a gente volta vejam pessoal no aplicativo já batendo aqui 93 watts a placa no aplicativo ele diz atenção do painel atenção para o banco a potência em watts e a corrente que ele está mandando para a bateria chegou ai vai passar de 90 e poucos watts a placa botando ai mais ou menos 6 amperes para o banco formou o aplicativo aqui desse MPPT ele a gente verifica através do aplicativo da Make Sky Blue ou seja a placa ai pelo aplicativo chegou próximo a 100 watts no teste real aqui registro esse pico ai de 100 vamos olhar como é que está aqui nos alicates entrando 4.2 saindo 4.26 está bem próximo ai pouco ganho atenção ai entrando 17 saindo 13 12 baterias e ai vocês verificaram que ela promete ai pico de 150 watts não estou com a inclinação ai ideal também não sei se hoje está na melhor irradiação mas o horário é um dos bons horários e está dando ai em média 100 watts nessa placa da Croak modelo de 200 watts já fica ai como teste real da potência real dela e a diferença que vocês verificaram ai nos MPPTs e no PWM tanto da Eperver quanto esse mini aqui da Make Sky Blue que esse é um MPPT se eu não me engano que aceita ai uma placa no máximo de 250 watts saída no máximo de 20 amperes para bancos de bateria de 12 volts a tensão máxima ai da placa que aceita é de 18 a 50 volts tensão em aberto e um MPPT de 250 watts mais ou menos 20 amperes para uma placa de até 250 volts é um bom MPPT ai agora monitoramento é através do aplicativo vamos aqui a gente saiu do dos parâmetros e ai vai variando tem hora que alivia passa uma sombrinha ali filmando aqui não dá para ver mas agora praticamente sombreou é isso pessoal qual a conclusão que vocês acharam muita gente perguntou aqui quantos watts reais é uma placa dessa aqui e na prática o que a gente viu foi picos de 100 watts com muito esforço ou seja uma placa anunciada como modelo de 200 na descrição eles colocam uma tensão vezes uma corrente que chega no máximo 150 mas em nosso teste ai prático no máximo picos de 100 watts sofríveis ou seja dá conta de um pack um banco de bateria desse aqui LivePL 488 a 95 amperes não o máximo que essa placa aqui poderia carregar bem durante ai 6 horas de sol legal seria um pack desses aqui ó 12.8 volts 30 amperes hora um pack desse aqui você conseguiria carregar bem com uma placa portátil dessa aqui que daria na base ai dos seus picos de 100 watts esse aqui de forma alguma e sem uma produção solar que carregue um pack como esse aqui de 88 a 95 amperes hora sem estar carregado ai bem carregado durante as primeiras horas você não poderia forçar um banco desse porque senão você esgotaria toda a carga dele e você conseguiria ai 25 a 30% no máximo da capacidade no banco repondo com a produção dessa placa portátil então ela fica aquém desse belo banco de bateria LivePL 488 a 95 watts quem tem a dúvida ai da potência real dessa placa aqui da croc agora tirou a dúvida vamos fazer mais testes ai no canal para vocês e lembre até dia 14 a quinto maior vendedores ai de bateria LivePL 4 está com mega promoção das baterias ai todas as suas baterias em especial os links eu estou deixando ai no comentário fixado e na descrição do vídeo em especial essa aqui ó calbezinha de 88 a 95 amperes calbezinha não pequena grande bateria dá uma conferida beleza tanto nos links da LivePL 4 quanto das BMS e outra que é adquirir seu inversor off grid sem taxa zero taxa estoque no Brasil tem três modelos de híbrido ai com estoque no Brasil dá uma conferida nos links fixados no comentário na descrição do vídeo e também vários off grid comum em estoque no Brasil zero taxa ninguém vai colocar um dedo em um real seu cobrando taxa com esses inversores de estoque no Brasil dá uma conferida beleza beleza